Uma escola que ensina uma das profissões mais procuradas no mercado hoje em dia é a profissão de mecânico. A ideia é diferenciada e já conquistou toda a região de Campinas. Todo segmento necessita de especialistas. No ramo automotivo não é diferente. O setor é um dos que mais exige capacitação e profissionais experientes. Em 2011, essa foi a proposta da empresária Sandra Nalli, que começou a recrutar profissionais de maneira voluntária na Fundação Casa. Eu comecei a escola por conta de uma alta demanda para o segmento automotivo e eu não conseguia profissionais para trabalhar na empresa onde eu gerenciava. E aí eu comecei a fazer um trabalho social e nós trouxemos alguns jovens da Fundação para a escola e aí que começou todo o nosso trabalho. E aí a gente começou a formar turmas e cada vez mais foi aumentando a nossa demanda aqui na escola. E o mais importante é que todos os professores atuam no ramo. Trabalham em multinacionais instaladas na região, fundamental para o mercado de trabalho. Os alunos podem fazer o curso diretamente no veículo, então o professor conduz a aula com os alunos fazendo o seu treinamento no veículo mesmo. A ideia foi pioneira aqui na região, chamou a atenção de alunos e principalmente de empresas que atuam no segmento automotivo. Hoje a escola conta com 200 estudantes, que tem à disposição 10 módulos de capacitação profissional. Em dois anos de trabalho, quase 400 alunos já se formaram e estão no mercado. Satisfação para eles e também para a empresária, que pretende inovar ainda mais. A gente pretende atuar na região de Campinas e grandes capitais também. E assim, nós temos um projeto para 2014, que é montar um modelo da escola do mecânico para lançar a nossa primeira franquia.